e fala pessoal pessoal no vídeo hoje vou estar usando o android studio versão 3.6 então vamos lá está criando um projeto vazio aqui ó conecte vou estar ganhando o aplicativo vai ser vídeo aula 2 vou estar usando o java e vou estar usando a api 15 dá um finish aqui quando o projeto carregar aqui eu volto carregou aqui aí você acha que está tudo certo aí ó você já criou tudo aqui agora vamos tirar esse texto aqui ó e colocar o lineal layout aqui ó só é que se vê li que já completa aqui ó lineal layout agora vão colocar um texto aqui ó texto viu texto viu aí colocar texto aqui ó que já vai completar e vão escrever que o usuário aqui o usuário pronto agora vão colocar aqui um edit test rap e o é agora vão colocar é ms aí ó 10 está vendo que tá assim ó do lado porque tá horizontal é só colocar uma orientação vertical que vai para baixo vendo agora para ser mais rápido nós copia isso aqui é que cola aqui e que coloca senha e pronto agora para ficar muito bolado aqui em cima vão colocar uma gravidade nele para ir tudo para o centro vai isso tudo para o centro aqui ó já foi pronto foi tudo para o centro agora vão criar um botão 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 aqui é de entrar que quando fazer a ação de um clique nele ele vai fazer o que é então vamos mais configurar o que é colocar de novo o 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 E aqui em baixo, vamos colocar um id para isso aqui, pegar referência, txt senha, e aqui vou pegar a referência aqui, vamos chamar de btn entrar, pronto. Agora vamos configurar tudo aqui, primeiro de tudo, vamos criar um private aqui para eles, private o que é, private que ele é edit text, ele é edit text, qual o id dele, que aqui é tipo uma pergunta, qual o id dele, txt usuário, isso aqui, mas pode colocar qualquer coisa aqui, mas vou colocar o nome, só para me lembrar mesmo, txt usuário, e um private, de novo, edit text, que é o txt senha, ponto e vírgula, private, agora é o button, botão, botão, vou chamar de btn, entrar mesmo, vai ser melhor, pronto, agora vamos colocar aqui, é o que, txt usuário, txt usuário, igual, igual a edit text, dar um find, dar um find, barra de r.id.txt usuário, igual, igual, aí bora copiar isso aqui, ó, e colar aqui, ó, peraí, pronto, e aqui vai ser senha, e aqui vai ser senha, agora, mas pode colar aqui, ó, e colocar, btn entrar, e aqui, ó, vai ser button, e aqui vai ser, btn entrar, pronto, já fizemos tudo aqui, ó, o private, e aqui também, ó, agora, vamos fazer o que, vamos fazer uma ação de um clique, nesse btn entrar, é o que, é o id que nós colocou aonde, que nós colocou aqui, ó, entrar, quando fazer a ação de um clique nele, vai fazer o que, vamos aqui, ó, é, btn entrar, ponto, set, set, set o que, um clique nele, new view, em vez de nós usar um intente para ir para outra tela, nós vamos fazer outra coisa, vamos usar uma string, string, usuário, usuário, igual o que, igual a txt usuário, né, txt usuário, ponto, set, set, ponto, set, 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 agora vão criar um if aqui ó, if, if o que? bora criar do usuário, usuário, if, usuário, já foi aqui ó, isso aqui é uma string, usuário.equals, aqui vai ser usuário, vai ser qual, vou colocar admin, e esses dois aqui, mas isso quer ser e, e o que? e senha.equals, vou colocar as aspas aqui ó, vai ser admin também, admin, admin, e vamos colocar os conchetes aqui, agora, vou colocar, ó, se essa afirmação aqui for verdadeira, vai dar o que? vai dar isso aqui ó, é, vamos criar um toart aqui ó, toart.myactivity, tá onde? tá no myactivity, vou criar um contexto aqui ó, x, vírgula, agora, a mensagem, é, vou colocar, logado, logado com sucesso, logado com sucesso, vírgula, tuart, ponto, aqui ó, lang short e lang long, short é, o nome já fala long, que é long, short é curto, e aqui, ponto show, se não colocasse ponto show, nem funciona esse código, então tem que colocar, bora copiar esse aqui ó, e aqui, vou colocar um else aqui ó, e se for falso, vai dar o que? vai dar esse texto aqui ó, com um, se não for certo, se a senha, é, se o usuário nem a senha for admin, é, se for falso, essa afirmação, vai dar o que? da senha, da senha, incorreta, pronto, if, é se, e o else, é se não, entendeu? é, o if, geralmente, é pra, é, da, afirmação verdadeira, e o else, é pra falso, então bora testar esse código aqui, deixa eu ver quantos minutos tá, ah, tá, bora testar esse código aqui, agora, pra ver se, se deu certo, vou colocar meu celular aqui ó, por enquanto, pronto, bora executar aqui ó, enquanto, agora, vamos pra tela do meu celular, pronto, pessoal, carregou aqui, bora testar, vamos colocar qualquer coisa aqui ó, entrar, entrar, sem, correta, vamos colocar, vou colocar, admin, admin, entrar, logar com sucesso, aí pessoal, fácil, fácil ó, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se for novo, se inscreve no canal, ativa o sininho, e quando sair mais vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber, então é isso pessoal, é, falou, valeu, e fui!